A Paz do Senhor, boa noite, estamos iniciando o Devocional da Via Noite. Trago para a leitura de hoje Hebreus capítulo 10, versículo 23, que nos diz assim a Palavra de Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometemos. A Palavra de Deus é a única Palavra a que podemos nos apegar com segurança. Deus não é homem para mentir, nem faz promessas vãs. Quando Deus promete, tenha certeza, vai se cumprir. Por isso, quando depositamos a nossa esperança em Deus, fundamos a nossa fé na rocha. Ao abrimos a Bíblia, podemos constatar quantas promessas Deus fez e cumpriu. Muitas delas, quando se cumpriram, superaram as expectativas. Deus sempre faz mais, foi assim com Abraão e com José, entre outros homens de Deus. Temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso, não é o nosso. Esperar e permanecer no que foi prometido por Deus e o exercício de fé. Dessa forma, toda vez, quando uma promessa se cumpre, nossa fé está consolidada e recebemos a bênção no tempo certo. Nossa bencizado e maturidade espiritual contribuem para que alcancemos as suas promessas. Por isso, devemos nos alimentar com a Palavra de Deus e estimular uns aos outros em amor para que permaneçam firmes e com esperança no que melhor está por vir. Vai-se cumprir, irmãos. Primeiro, procure ler a Palavra de Deus, fortalece sua fé e deposite sua confiança no Senhor. Segundo, fale com Deus sobre as suas expectativas e veja suas preocupações nas mãos dEle e confie no que Ele é capaz. A confiança se constrói com relacionamento. Agora, irmãos, vamos fazer uma oração para o Senhor e a Pessoa na nossa noite. Senhor Deus, amado Pai, louvado e glorificado, seja o Teu santo nome, Senhor. Estou aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Pai, para pedir perdão dos meus pecados e das minhas falhas, Senhor. E agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade, Pai, de estar fazendo este devocional, meu Deus. De estar levando, Senhor, o Teu amor para este mundo inteiro, meu Deus. Ó Senhor, eu oro a Ti, Senhor, por todos aqueles, meu Deus, que precisam de Ti, que estão pedindo socorro, Pai. Todos aqueles, meu Deus, que precisam de Ti, Pai, que querem o Teu poder, meu Pai, querem a Tua salvação. Eu oro a Ti por aqueles que estão nos hospitais, meu Deus. Eu oro a Ti, Senhor, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos moradores de rua, gestantes, Pai. Pelos encarcerados, meu Deus. Eu oro a Ti, Senhor, meu Deus. Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, as viúvas, os órfãos. Deus, faça o Teu querer, Pai, na vida de cada um, meu Deus. Faça o melhor, meu Pai. Eu oro a Ti, Senhor, meu Deus, também. Por cada irmão, Senhor, que está ouvindo a oração, meu Pai, que está orando junto comigo, meu Deus. Está ouvindo a Palavra, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, abençoe, meu Deus, em tudo, Pai. Deus, Pai Todo-Poderoso. Peço a Ti pelo projeto da Marca da Promessa, meu Deus, a Tua obra. Peço a Ti, Senhor, irmãos, pela vida e saúde do meu março. Peço que abençoe o lar dele, a família, Pai. Peço a Ti, Senhor, que esteja conosco, Pai. Ó Deus, sempre, meu Deus. Abençoe, Senhor, a nossa noite, Pai. Abençoe, Senhor, com o Teu poder e a Tua graça, meu Pai. Os livramentos, proteção, Pai. Abençoe, Senhor, o nosso sono, nossos sonhos, meu Deus. Ó Deus, eu pedimos a Tua presença, Pai. A noite toda, Pai. O amanhecer, meu Deus. Que o Senhor fique conosco o dia todo, Pai. Ó Deus, nos protegendo, nos ajudando em tudo, meu Deus. É em nome de Jesus que eu Te oro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém.